Dóceis, brincalhões, carinhosos e grandes. Estas são algumas das características do Golden Retriever. Essa raça que se assemelha ao labrador é o tema de hoje do BlogPet. O nome já indica algumas características do animal, tanto na aparência quanto na personalidade. Uma das histórias conta que Golden está relacionado à cor, que normalmente é dourada, e Retriever significa aquele que resgata ou apanhador. Mas há outras histórias que podem dar origem ao nome. De acordo com Claudir, que é criador de cães, o Golden Retriever é um cachorro de companhia. Mas, claro, gosta muito de brincar. É um cachorro que precisa ter bastante espaço, a pessoa que está pensando em ter o Golden, não adianta comprar e vestir um cachorro desse e deixar ele preso no caninho. Tem que ter um espaço. Ele é um animal que precisa estar junto com as pessoas, com o nome dele, ele tem que estar integrado na família. Ele tem que ter espaço, senão ele vai se estressar. E por ser muito brincalhão, o Golden passeia por todos os lugares, inclusive gosta de nadar. Com isso, ele acaba se sujando e uma das tarefas do dono é cuidar da higiene do animal. Os cuidados do Golden, como é um cachorro de pelo longo, também que nem esse pequeno, ele tem que ser escovado. Algumas curiosidades sobre o Golden Retriever. O cão macho pode atingir o tamanho de 60 centímetros, e a fêmea um pouco menor, cerca de 55 centímetros. A média de peso gira em torno de 30 a 40 quilos. Mesmo sendo um cão de caça, o Golden Retriever é um ótimo companheiro.